Alô, São Gonçalo! Alô, Romero do Salles! É 55, hein? É 55, hein? É 55, hein? Precisamos gerar pelo menos 20 mil empregos diretos em nossa cidade, criando incentivo fiscal para atrair indústrias, empresas e assim minimizar esse problema que tem afetado muito o nosso município. Além de aquecer a indústria naval e a construção civil com a criação da nova orla de São Gonçalo. Vamos juntos nessa! Salles 55!